Cara, as outras vezes eu peguei rapidinho, não demorou muito não. O problema... Ih, já veio, Michel! Caralho, mano! Já veio muito rápido! Esse vídeo é um oferecimento de mota.multimarcas.bh e de Aspd Studios. Seja bem-vindo ao mundo onde tudo é possível! Fala, galerinha do bem! Aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noy, do canal Nubons. Os noobs que também são bons! É isso aí, pessoal! Depois de muita espera, finalmente é possível pegar a nova arma exótica Implemento Maligno, um fuzil de batedor com dano de Stase que deve combar muito bem com builds que tenham esse elemento. Vem comigo pra esse guia prático que mostra todas as etapas dessa quest. Não deixa pra depois, galera! Essa semana é sua melhor chance de pegar esse exótico. Já, já você vai entender porquê. Antes de seguir pra jornada propriamente dita, uma informação que sempre gera dúvida, o mais óbvio é que ela possa parecer. Atenção, galera! Pra poder pegar o batedor exótico, é preciso ter acesso ao passe de temporada, ou então à temporada 21, pra quem comprou ela de forma avulsa. Estamos entendidos? Bora pra quest, então! Você, um verdadeiro guerreiro, limitado pelo céu, está vendo o que se passa nesta tela, onde não há limites? A primeira coisa que precisa ser feita é visitar a Suraya Halton na Torre. Ela vai te dar uma quest relacionada à pescaria. Em seguida, você vai ter que ir aos locais de pesca no Mundo Trono de Savatum, no Nerso e na Zona Morte Europeia e pescar os peixes exóticos específicos desses locais. No Mundo Trono, o nome do peixe exótico é Maricarpa Sussurrante. No Nerso, o peixe exótico é chamado Placodermo Vexatório. E na Zona Morte Europeia, é o Alfabeta Eterno. Lembrando que existe um peixe exótico chamado Cabeça de Machado Quepriano, que pode ser pego em qualquer um dos locais de pesca, mas ele não conta para a peixe exótica. E por que eu disse na introdução do vídeo que essa seria a melhor semana para pegar o batedor exótico? Não é bait não, galera, não é índica, desculpa aí pelo trocadilho infame. A Band anunciou que haverá chances aumentadas para pegar os peixes exóticos nos três locais de pesca durante o que eles chamaram de a Semana da Sorte, que faz parte da comemoração pelo dia da Band, que é no dia 7 de julho, 7 do 7. Se você quiser entender melhor como funciona a pescaria, não deixe de assistir ao guia completo da temporada das Profundezas, que está aqui no comentário fixado. Cada peixe exótico vai ser depositado no Aquário do Elmo, e eles vão conceder três itens. O peixe do Mundo Trono vai dar a lâmina partida do conflito, o peixe do Nesso vai dar a lâmina partida da Ambição, e o peixe da Zona Morte Europeia vai dar a lâmina partida da Astúcia. Esses itens devem ser depositados em três estátuas da colmeia, encontradas em mergulho nas profundezas. A primeira estátua está na descida, antes do primeiro encontro debaixo d'água. A segunda estátua está numa sala escondida que fica no primeiro encontro. A sala só pode ser acessada depois que o encontro é concluído com sucesso. E a terceira estátua fica na descida para o segundo encontro, também debaixo d'água. Cuidado para não descer direto. Depois que passar pelo ventilador, siga sempre pelo lado esquerdo, a estátua vai estar num canto ali, antes da descida. É necessário depositar as lâminas nas três estátuas durante uma única partida de mergulho nas profundezas para poder ativar a missão que vai dar o fuzil de batedor exótico. Vamos à missão então. Após concluir o segundo encontro de mergulho nas profundezas, em vez de seguir para o final da atividade, você e sua equipe vão pegar um caminho alternativo. Vai ter uma sala onde vocês vão encontrar três estátuas. Após interagir com as estátuas, basta atravessar a água. Vocês vão avançando, passando por trechos debaixo d'água e outros trechos com inimigos possuídos, até encontrar um boss, que é um cavaleiro possuído. Não gaste toda a munição pesada aqui, pois ele não será morto ainda. O boss fica imune até que os minotauros possuídos sejam derrotados. Aí ele vai poder sofrer dano até perder uma pequena parte da sua vida. Então ele vai fugir e uma passagem para dentro de uma pirâmide vai se abrir. Vocês vão chegar a uma sala e uma contagem regressiva de 10 minutos vai começar. Se a contagem zerar, vocês voltam à órbita. O mesmo acontece se todos morrerem no esquadrão. Para abrir as portas durante a missão, vocês precisam procurar por aqueles dispositivos que já são familiares nas pirâmides e então atirar neles. Após a primeira sala, vamos reencontrar o boss que fugiu. Precisamos atirar em um dispositivo que vai abrir as passagens onde estão os três minotauros possuídos. Quando os minotauros morrem, o boss vira presa fácil. Usem todo o seu arsenal e os supers no boss para ganhar tempo, porque depois dessa sala vai ser possível colocar bandeira e recuperar munição. Depois disso, a gente já avança para o boss final que fica em uma arena que é um verdadeiro labirinto, galera. Ele é um all boss, então esperem passar um pouco de raiva até derrotá-lo. É recomendado usar supers de dano, armas de limpeza e armas pesadas para DPS, como por exemplo, fuzis de fusão lineares ou metralhadoras. Bazookas não são muito recomendadas, pelo menos nessa estratégia aqui que eu utilizei com o meu esquadrão. Eu recomendo também que alguém no esquadrão use a divindade, pois o boss se movimenta muito e o tempo não está do seu lado, né? O ponto fraco do boss é no peito. Logo que o encontro se inicia, o dano aplicado no boss é ridículo. Você vai dar um de dano, dois de dano. Isso porque antes será necessário encontrar o mais rápido possível os três minotauros espalhados pelo labirinto. Nessa hora, seu esquadrão deve se separar. Em certo momento, os minotauros e o próprio boss aparecem destacados na arena. Quando os três minotauros são mortos, o boss vai ficar vulnerável por um tempo limitado até ele se fortalecer novamente. Nesse momento, atirem com o que tiver de mais forte. A mecânica de procurar pelos minotauros e matá-los, é claro, vai ter que ser repetida até que o boss seja derrotado antes de o tempo acabar, é claro. Derrotando o boss, é preciso interagir com a estátua da treva para pegar a merecida recompensa que é o fuzil de batedor exótico Implemento Maligno. Veja aí rapidamente os perks da arma que é capaz de desacelerar os inimigos quando você acerta disparos de precisão rapidamente. Antes de encerrar o vídeo, quero agradecer muito ao Michel Tomé, ao Igor e ao Alma Negra que me ajudaram a completar a missão exótica pela primeira vez. Sem vocês, esse tutorial não teria sido possível. Pois bem, galera, e com isso, saímos mais um guia de como pegar uma arma exótica aqui no canal. Uma tradição antiga do Nubom. Se você curte esse tipo de vídeo ou qualquer outro relacionado ao universo Destiny 2, ainda não está inscrito no canal, que é o que é de paraquedas por recomendação do YouTube, se inscreve aí, você vai levar menos de 5 segundos. É de graça e ao ativar o sininho, você recebe as notificações e com isso a gente não tem que depender do algoritmo do YouTube para se encontrar em uma nova oportunidade. Beleza? Tamo junto? Então, até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima live. Aquele abraço! Aquele abraço! E aí